Pois muito bem meu pequeno gafanhoto quero trazer para você aqui mais uma notícia de concurso né falando aqui no nosso canal você está fazendo parte do mistreme dos concursos canal de notícias que a gente traz sempre o nosso jornal mistreme news diariamente ao mês de sete e também os cortes né com as notícias como esse corte se você está assistindo posteriormente ou no jornal mistreme news lembrando que eu tô com tosse então então uma tosse complicada devido a sinusite resfriado não tá fácil aqui o tempo não passa a gente tá zero grau aqui tá complicado essa semana no Rio Grande do Sul tá bom então gente mas eu não vou deixar de fazer meu jornal por mais que eu tenha com dificuldade de ir com tosse vou falar do que é importante então olha só o concurso da Polícia Federal que nós aguardamos né um concurso importante que ao meu ver minha opinião vai abrir em 2025 tá nós tivemos a notícia de que a FENAPEF recusou a minuta da lei orgânica veja só a minuta da lei orgânica que poderá alterar algumas regras para o próximo concurso da Polícia Federal vem causando mal-estar entre a instituição e representantes da categoria isso porque a FENAPEF a Federação Nacional dos Policiais Federais enviou ofício à direção-geral da APF recusando oficialmente o texto da minuta da lei orgânica de acordo com a federação a medida ocorreu a por decisão unânime dos 27 sindicatos da Polícia Federal tá de Polícias Federais em todo o país conforme explicou o presidente Marcos Firmin o texto apresentado não correspondeu às demandas da categoria e a realidade vivenciada pelos servidores vale lembrar né vários sindicatos já tinham se manifestado contra essa minuta tá dentre os pontos abordados o principal acho que é interesse para você amigo concurseiro é o fim do curso de tecnólogo como requisito de ingresso às carreiras de papiloscopista a gente escrevendo a polícia a unificação da nomenclatura desses cargos para o oficial da Polícia Federal então veja bem nós não poderíamos mais com o cargo de tecnólogo concorrer a Polícia Federal o que tiraria 40% dos candidatos hoje que estudam para a Polícia Federal tem apenas o tecnólogo tá e também nós unificaríamos apenas um cargo de agente escrivão né e papiloscopista né a unificação da nomenclatura seriam oficiais de Polícia Federal tá bom diante de tal cenário os policiais federais se manifestaram o sentido de total rejeição então total rejeição do texto da segunda minuta nesse sentido informa os vinte e sete candidatos né unanimente pela total rejeição e repúdio então nós temos aqui o concurso que a gente espera que saia em 2025 esses pontos aqui dessa minuta orgânica não sei o que governo pensa com essa rejeição se vai alterar texto vai modificar alguma coisa para atender a categoria mas não mas não passando esses pontos polêmicos tá ou se vai fazer o concurso mesmo assim então é isso que a gente tem que aguardar né se vai dar andamento assim mesmo ou se vai ser uma alteração isso pode atrasar o concurso pode eu acho que pode atrasar se entrar numa discussão alterar para primeiro publicar uma essa lei orgânica para depois fazer o concurso pode atrasar ou o governo pode decidir fazer do jeito como tá né e tocar ficha nesse concurso da Polícia Federal o que a gente sabe é que a Polícia Federal sim tem bala na agulha tem necessidade não que a PRF não tenha tem necessidade também mas só que a Polícia Federal tem cargos vagos para nomear então eu continuo achando muito possível que esse concurso da Polícia Federal venha no início de 2025 minha opinião de janeiro a junho de 2025 teremos a publicação do edital da Polícia Federal como a gente tá falando aqui aqui desse concurso aqui para gente escrivão papiloscopista e delegado tá certo gente papiloscopista parece que temos poucas vagas talvez não saia ou saia pouquíssimas vagas tá tem expectativa de perito é eu sudo para contábil eu sei que perito contábil não teve no último não teve cargo de perito no último concurso de 2021 então esse é um dos cargos que paga também vinte e poucos mil reais né que muita gente tá esperando para fazer cargo de perito não só contábil como de outras áreas também tá certo gente então se inscreve no canal vem fazer parte da família Miss Ceremia dos concursos trazendo sempre as principais informações aqui no canal grande abraço e Deus no controle sempre vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da família Miss Ceremia dos concursos e aí e aí e aí